E aí, beleza? Estou eu aqui, PH, para trazer mais emoções, mais momentos inesquecíveis da atração da qual eu fiz parte, né? Fiz parte desta equipe do Top TV nos saudosos anos 1990, juntamente com a apresentadora Fabíola Villanova e os diretores Richard Kial e Pedro Peixoto. Então, já publiquei alguns vídeos. Hoje, a gente vai recordar a minha primeira viagem aos Estados Unidos. Um belo dia, eu cheguei lá no Top TV e falei, gente, preciso de férias. Aí, eles falaram, ué, PH, como é que vai ser então? Como é que a gente vai gravar o programa, a locução? Aí, eu disse, é rapidinho. Eu vou pegar o avião, vou para os Estados Unidos, vou para Miami, passo em Orlando, passo em Nova York. Lá, vou registrar momentos que eu tenho certeza que serão muito interessantes para vocês aqui do Top TV. E a gente fazia isso com a camerazinha VHS. Ia lá, gravava. Eu lembro que, por exemplo, em Nova York, eu estive na loja Forbidden Planet, depois isso passou no programa Top TV. Ah, eu visitei um simulador de Hanna-Barbera, muito legal. E é justamente isso que você vai ver agora, né? Inclusive, com a participação de William Hanna e Joseph Barbera. E foi filmado em VHS. Em frente à tela, estava eu só gravando todas essas preciosidades. Vamos conferir. Os caras que vocês estão vendo aí agora, no seu aparelho de televisão, são nada mais, nada menos que William Hanna e Joseph Barbera. Eles vão ensinar para a gente como se faz um desenho animado. Esses são os estúdios da Hanna-Barbera. Máquinas voadoras. O pessoal da Corrida Maluca. E agora ele senta e vai desenhar para a gente alguma coisa. Exclusivo aqui, para o Top TV. É claro, ele começa com o conhecidíssimo Elroy Jetson. Aí, começando meio tímido, através dos esboços do seu criador. E ele continua desenhando, desenhando, desenhando. Primeiro nos traços. E acho que falta alguma coisa, né? Que tal colocar um pouco de cor? Seria interessante, né? E pronto. É a mágica dos estúdios da Universal. Tudo isso é muito mais, exclusivo para vocês do Top TV. E a coisa ia muito bem, até que uma ameaça inesperada surge. Quem seriam eles? Uma dupla de fascínoras terríveis, maldosos, malvados e impiedosos. Adivinhou quem são? Não! Vê se você se lembra desse carrinho aqui. Raios! Mil vezes raios! Adivinhou? Quem via a corrida maluca? Adivinhou! Tchan, 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 tchan! Dick Vigarista e Mutley! E eles vão aprontar, hein? Ainda hoje eles vão aprontar. Pronto! Começou, gente! Esse é o barato, é um brinquedo da Universal, da Rana Barbera. É um simulador impressionante com todos os movimentos. Tantos são os movimentos que o chão treme, a minha cabeça treme, a minha mão treme, tudo treme, tudo treme, tudo treme. Estão ouvindo aí a tremedeira? Pois é, inclusive o seu câmera bem aqui não consegue nem posicionar a câmera diante do vídeo. Mas calma aí que eu tomei um comprimidozinho aí pra curar aí a epilepsia. E logo, logo a câmera vai se estabilizar e vocês vão poder ver direitinho como esse brinquedo funciona. Deu pra perceber, né? Nosso amigo Elroy Jetson foi sequestrado pelos fascínoras Dick Vigarista e Mutley. E a perseguição continua no mundo de Rana Barbera. Vocês passam por Pedro Ock, a cidade dos Clintons! Uau! E a coisa não para por aí. Pelas ruas, os elefantes rosa. Tudo isso gerado por computador. Um brinquedo impressionante lá na Universal, nos Estados Unidos. E a perseguição continua. Elroy, ainda prisioneiro das mãos do terrível Dick Vigarista. No meio de um cemitério, salsicha e Scooby-Doo. Não, não é possível. No topo de uma montanha também, é claro, não podia deixar de ser. Um castelo mal-assombrado. Imagina essa dupla aí, salsicha e Scooby-Doo, enrolados no meio desses fantasmas todos. Puro computador, puro show visual. Sentiu só esses arcos aí? Que coisa, hein? Parece se minha cama voasse, hein? Ah, até eu fiquei com medo agora. Ih, deu pra segurar a câmera, né? Com algumas decepções, algumas tremidinhas, é claro. Epa! Quase, quase que o nosso garoto consegue fugir. Quase, 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 quase. Mas não foi agora não, hein? Ainda vai dar chance de encontrarmos, claro, papai Jetson, mamãe Jetson. E a galera toda que a essas alturas já deve estar com mão nos cabelos. Meu filho, onde está você? Ih, quase que eles pegam dessa vez o garoto. Mas Dick Vigarista, ele não quer liberar de jeito nenhum a sua presa. Vem o travesti, o garotão, hein? E a perseguição continua. Agora os pais. Será que os pais vão conseguir resgatar o seu pupilo? O seu jovem pupilo? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim, hein? Não quero antecipar nada. Mas quem sabe depois dessa super montanha russa. E a cadeira treme, a cadeira treme, a cadeira treme. O seu câmera bem consegue desfocar a coisa. Mas tudo bem, hein? Vamos chegar até o final, se Deus quiser. Na atração de Rana Barbera da Universal. Olha só, gente. Mais um pouquinho ele consegue, hein? Vai conseguir, eu sei, eu sei, eu sei. Pegou! 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 Bom, agora, o que vocês acham que a gente deve fazer? Tchau, tchau, galera, tchau. O que a gente faz agora com os dois aí? O pessoal do Top TV que decide. Polícia, cadeia, cadeia neles! É isso aí, eu quero ver Dick Vigaristo aí, o Mutla e Presos agora. Também, né? Só podia ser esse final aí. Final super infeliz pra dois malvados malfeitores dos desenhos animados mais queridos aqui. Até pela galera do Top TV. Viu? Deu pra sentir que pulou, né? E é o fim. Obrigado, Zacomeia! Então, pessoal, obrigado por se juntar no rádio. Então é isso, espero que vocês tenham curtido mais este episódio dedicado ao resgate de momentos do Top TV. Ia fazer aquele pedido de sempre, alguns já sabem que eu tô com um novo trabalho, que é o Eurocomics. Eu gostaria muito que você fosse lá, conhecesse esse trabalho. Eu apresento muita coisa sobre quadrinhos europeus, tem Asterix, Tintin, etc. Vai lá, curte, se inscreve, comenta que eu vou estar lá respondendo. O link do Eurocomics está na descrição e eu espero você lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!